Crianças adoram brinquedos e isso não precisamos contestar, mas justamente pelo apelo do brinquedo ser tão forte a criança, é que cabe aos pais saberem quais brinquedos podem acabar fazendo mais mal do que bem. Existem brinquedos no mercado que sequer se preocupam com as indicações para cada idade. Por isso, preparamos essa lista com os 8 tipos de brinquedos mais perigosos para sua criança, e que você deve evitar comprar. 1. Brinquedos com hélices. Helicópteros e outros brinquedos com hélices são destinados a adolescentes. As crianças pequenas não conseguem lidar com essas coisas corretamente, e podem facilmente ferir um dedo nas lâminas. 2. Kit de médico. Com certeza, a criança vai querer usar as ferramentas do kit em si, ou em outras crianças. E um procedimento médico pode acabar com pequenas partes ficando presas no nariz, ou nas passagens respiratórias. Além disso, esses brinquedos despertam o interesse da criança, em seringas, tesouras e pílulas reais. 3. Boia de borracha. Além de não garantir segurança total na água, uma vez que a criança pode escapar ou virar facilmente. Alguns produtos deste tipo contém isoforona tóxica, fenol, cancerígenos, e hexanona que podem causar irritações duradouras na pele, e outros problemas. 4. Brinquedos com baterias. As baterias redondas lisas se assemelham a doces, e seu filho vai querer prová-las. O tamanho e a forma dessas baterias, permitem uma deglutição fácil e o lítio dentro delas, pode causar envenenamento grave e queimaduras. 5. Brinquedos de armas. As crianças não se preocupam a distância a partir da qual o tiro deve ser feito, e outras medidas de segurança para as armas de brinquedo. Como resultado, os brinquedos que disparam com qualquer tipo de munição, mesmo água ou aerossol, se tornam uma causa de lesões faciais, especialmente nos olhos. 6. Brinquedos magnéticos. Esse brinquedo magnético popular geralmente pode ser visto com a indicação de idade de acima de 3 anos, mas na verdade, ele é destinado a adolescentes com mais de 14 anos. Em uma tentativa de separar as bolas magnéticas com os dentes, as crianças geralmente engolem várias delas de uma vez só. Quando dentro, estes fortes imãs se unem, e prejudicam as paredes intestinais. 7. Balão de ar. O som do estouro de um balão de ar, é tão alto quanto um tiro. Além disso, um bebê pode engolir os pedaços fragmentados do balão que podem até sufocá-lo. É por isso que qualquer evento envolvendo balões, é recomendado para crianças com mais de 8 anos de idade. 8. Fidget spinner. Uma parte do spinner pode se soltar durante a rotação e causar ferimentos. Também há casos em que crianças engoliram parte dele. Em vários estados dos Estados Unidos, o uso de spinners na escola é proibido por lei.